Eu tenho, na verdade, dois anos de polícia só. E a minha referência era o meu pai. É o meu pai, né? É. Ele é subtenente da polícia militar, tem 31 anos já na corporação. E desde pequena eu tenho esse espelho em casa, né? Aí eu aprendi a gostar. Admiração é uma profissão que você quase não via mulheres. Era raro, mulheres. E as mulheres agora estão ampliando mais espaço. Então, eu sempre quis, sempre admirei, sempre achei bonita a mulher fardada. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar também. A mulher na corporação, ela mostra mais confiança da comunidade, entendeu? Muitas pessoas, principalmente mulheres e crianças, idosas, sentem mais confiança em falar com uma mulher policial feminina do que com um masculino. Determinados assuntos, é melhor uma mulher policial do que um homem. Abordar, por exemplo, uma mulher, uma família. Às vezes, a mulher policial feminina tem mais delicadeza do que um homem, tem mais jeito para falar. E a beleza ajuda ou não? Ajuda, bastante. Ajuda, bastante. O que é que é isso? Ajuda, bastante. Ajuda, bastante. Ajuda, bastante.